Hey galera, beleza? Hector Meirelles aqui de volta pra vocês com mais um vídeo sobre os diários de um vampiro aqui no canal da Batilha da Proteira e hoje o tema são 5 casais que você nunca esperaria que acontecerem até que aconteceram, tipo, que foram uma surpresa pra você que estava assistindo você ficou tipo, ah, caraca velho, loucura então já vão deixando o seu like, se inscrevam no canal, ativem o sininho das notificações não esqueçam de conferir as nossas playlists porque a gente tem temas variados toda quarta-feira às 3 da tarde Diários dos Vampiros, Originais, enfim, esse universo de The Vampire Dars mas nos outros dias são livres, se vocês quiserem conhecer nossos temas tem playlist aí com um monte de coisa, vai até estar aparecendo algumas no fim do vídeo sigam nossos grupos parceiros no Facebook agradeço muito as meninas pela parceria e pelo apoio e a todo mundo que está apoiando na realidade e não se esqueçam de conhecer A Grande Guerra Confronto Entre Dimensões se quiser conhecer, link na descrição, se quiser adquirir também meu livro bom, é isso aí meu povo, então, sem mais delongas, sem mais enrolação vamos ao vídeo o primeiro casal aqui que eu acho que põe uma surpresa para as pessoas foi o Klaus e a Caroline, né? aquele rolo que começou entre eles porque, tipo assim, o Klaus quando ele aparece ele aparece como vilão e tudo mais e parece até que é o vilão principal de toda a série, né? por ser o vampiro original mausão e tudo e do nada ele começa a se interessar por uma personagem tipo, tudo bem, a Caroline tem personalidade não estou falando que ela não tem mas ele começa a se interessar por uma personagem assim, tipo, uma vampira nova e tudo mais e, tipo, é surpreendente não pelo fato dele se interessar pela Caroline é que como a gente vê ele como vilão lá e tudo mais apesar da série ser uma série focada no drama e tudo mais mas, meio que, você não espera que o Klaus vai acabar se apaixonando por alguma personagem da série e, do nada, se apaixona pela Caroline e acaba fazendo muitas coisas pela Caroline, né? então, eu acho que foi uma jogada, assim, que me surpreendeu assim, da primeira vez que a gente viu e também o que isso gerou foi interessante, né? o segundo casal aqui, que é uma surpresa, assim, pelo menos foi uma surpresa pra muitos muitos gostaram, outros não eu, particularmente... não é que eu achei ruim, mas eu não achei tão legal, assim acho que eles não combinavam tanto como casal, acho que combinavam mais como amigos mas é a Caroline e o Stefan é bem surpreendente, né? porque no primeiro episódio a primeira coisa que o Stefan fala quando a Caroline tenta dar umas investidas nele é Caroline, eu e você... não vai acontecer! você já foi ver a cachoeira? porque é muito bonito lá à noite eu posso te mostrar Caroline... você e eu... acho que não vai rolar sabe de nada, inocente! e, ao longo da série, a relação deles vai se desenvolvendo de uma maneira bem legal, que eles viram amigos depois de um tempo, ela acaba meio que virando a substituta da Lexi como melhor amiga do Stefan e... conforme vai passando o tempo eles vão se aproximando mais inclusive até a Lexi dá um indireto assim acha que eles vão ficar juntos e o Stefan... não, nada a ver não sei o que mas conforme vai passando o tempo eles acabam ficando juntos e isso é uma surpresa pra muitos, né? que tipo... depois que o... o Stefan acabou terminando com a Helena e a Helena foi ficar com o Damon tipo... com quem será que o Stefan ficaria? ele ficaria com alguém? ele voltaria com a Helena? como muitas pessoas queriam? ele acaba ficando com a Caroline é... meio surpreendente eu acho a relação deles, por um lado, legal por causa que é uma relação que se desenvolve bem se desenvolve em bastante tempo eu acho isso legal eu acho meio estranho quando uma relação forte de amor assim se desenvolve tipo em 5 segundos e já tá ali, tá ligado? a relação deles não tem um tempo pra se desenvolver isso eu acho legal mas sei lá, velho eu acho que os dois não combinam tanto tudo bem que tem pessoas que não combinam tanto na vida real mas ficam bem juntos, né? mas... enfim então é aquela coisa eu não acho, nossa tipo, odeio como muita gente o Stefan e a Caroline juntos mas eu acho que ela teve relações que ela tinha muito mais química como o Tyler ou o Klaus e o Stefan também, né? com a Helena e pra falar a verdade acho que o Stefan tem mais química até mesmo com a Valerie então, tipo assim é uma relação que eu não acho ruim mas não acho fodona também, sabe? não acho, nossa que da hora não sei o que mais surpreendente com certeza ela é você dizer que me odiava foi a pior coisa que eu ouvi em muito tempo nós dois sabemos que eu nunca te odiei de verdade Bonnie e Enzo mano, a Bonnie e o Enzo com certeza é uma das relações que você fica tipo mais... hã? não só por você não esperar que o Enzo ia se relacionar com alguém da série a mesma coisa que o Klaus mas não só não se relacionar com alguém da série como o Enzo se relacionar com a Bonnie a bruxa que por mais que ela se torna mais próxima dos amigos com o tempo ela é aquela lá que não gosta da ideia dos vampiros e aí se apaixonar logo por um vampiro tipo, mano é muito inesperada ainda mais a maneira que é colocada assim na série assim é tipo do nada na sua cara do jeito que a sétima temporada conta a história, né? do nada na sua cara Bonnie e Enzo e você fica tipo nossa, como assim, velho? e ainda mais também o fato dela ter tido uma relação tão longa que você identificava tanto ao longo da série mas embora seja estranho justamente, pelo menos eu acho estranho por causa da Bonnie ser a bruxa que nunca foi muito fã dos vampiros e se relacionar com o vampiro a esse ponto por mais que eu ache um pouco estranho eu acho que é uma relação legal o Enzo trata a Bonnie muito bem e tudo mais até uma amiga minha a Mari falou isso daí, né? que realmente é verdade que ele trata a Bonnie do jeito que ela merece ser tratada, né? que ele faz tudo por ela e o Enzo é um personagem muito leal então ele é muito leal a ela e sem falar que isso meio que aproximou ele do grupo porque o Enzo sempre era do grupo ali mas por causa da amizade dele com o Damon e o Damon sabe como é, né? então ele tava sempre nas idas e vindas e tudo mais uma hora tava com eles, outra hora não tava e aí bom digamos que o relacionamento deles fez a história do Enzo ficar bem mais interessante mas com certeza é um dos relacionamentos mais inesperados deixa eu te mostrar é difícil não, me dá aqui esse tá e aqui e esse mano o Damon e a Alex, velho tipo esse eu aposto que muitos de vocês nem lembravam porque a Alex não aparece tanto, né? mas sim, eles tiveram um caso o Alex chegou a se apaixonar pelo Damon lógico que o Damon só tava querendo se livrar dela por causa que ela tava tentando trazer a humanidade dele de volta mas ainda assim eles tiveram uma relação o interessante é que isso não foi uma ideia desde o início com toda certeza mas como na primeira temporada o Damon faz muita merda assim porque eles ainda tão construindo o personagem e tipo assim depois que ele é construído que você vê que o Damon só faz merda quando ele é impulsivo e na primeira temporada ele meio que faz umas merdas meio que pré-calculadas tudo bem que as vezes ele também faz isso, né? mas ele faz com umas pessoas que eram muito próximas dele que você não não veria porque ele faria isso como a Alex, que é uma amiga mais antiga do Stefan o Damon premeditar um plano onde ele mataria ela tipo, é muito cruel, tá ligado? e o Damon se importa com o Stefan embora ele só vá demonstrar isso nas próximas temporadas e aí eles tentaram consertar tipo, o fato do Damon ter matado o Zack o Damon ter matado a Alex tipo, explicando os motivos que levaram o Damon a fazer aquilo não foram motivos tão cabíveis, né? mas são cabíveis o bastante pro Damon, né? e a Alex era justamente essa relação deles que o Damon se sentia culpado de ter ferrado com a Alex lá e tudo mais e acabou usando dela ali naquele momento é totalmente justificável? não é, né? merece uma surra mas enfim com certeza foi uma relação inesperada e até combina com o que a Alex fala com o Damon com os diálogos que eles têm no oitavo episódio da primeira temporada acho que os caras pegaram aqueles diálogos e falaram e se na realidade os dois tivessem ficado juntos? falar da Catherine não vai ajudar por que não? porque não é da Catherine que eu gosto as emoções você ligou? por que não me contou? porque eu não percebi no começo mas fica mais forte a cada noite mano, combinou então foi surpreendente foi uma das relações mais surpreendentes pra mim e combinou com certeza e por fim Jeremy e Bonnie eu sei que é uma relação que vem bem no começo da série mas com certeza pra mim foi uma das mais surpreendentes e acho que pra todo mundo que assistiu a primeira temporada ver a Bonnie com o Jeremy na segunda temporada tipo foi um bagulho muito surreal o próprio Steve McQueen ele fala que ele achou surpreendente essa reviravolta na história porque os dois mano, você vem da primeira temporada você nunca ia esperar que eles ficassem juntos tudo bem é uma relação que dura por muito tempo mas eu acho que é a primeira relação que te surpreende em toda a série você fica tipo what? do nada você virou um cara bonitão que é bem doce me acha bonitão? eu sinceramente era... torcia pra eles ficarem juntos cuidado mas não foi o que aconteceu eu acho pelo menos não dá pra se saber na verdade então é isso gente esses foram os 5 casais mais surpreendentes eu tentei colocar mais ou menos numa ordem de surpresa que eles causam assim vocês acharam esses casais surpreendentes? surpreendeu vocês também? comentem ai quais outros que surpreenderam vocês em The Vampire Diaries depois eu vou ver se eu trago uma dessas versões de Originals também mas enfim outra coisa que pode ser uma surpresa pra vocês pode ser uma surpresa muito gigantesca que eu acabei não contando ainda acabei não contando ainda na verdade nos casais lá em cima coisa extra hein pode ser uma surpresa que eu fiz um vídeo na semana passada contando a história de todos os originais falando um pouco de cada membro original um pouquinho da sua história está neste vídeo aqui aparecendo aqui pode ser uma surpresa também esses outros temas do canal que vocês não conhecem ó ó que da hora aqui ó eu contando a história de William Marshall o maior cavaleiro da sua época que foi reconhecido e tudo mais e tem várias politicagem por trás da história dele e... e eu contei isso porque tem um pouco a ver com vampiros a história dele pelo menos num certo ponto essa é a história? será? vocês vão ter que clicar aqui pra ver hein falar mais nada não muito obrigado a todos que estão apoiando esse projeto não se esqueçam de seguir os grupos parceiros obrigado as meninos dos grupos do facebook nos vemos nos grupos nos vemos aqui semana que vem pra mais The Vampire Diaries ou se vocês forem acompanhar os outros vídeos do canal nos vemos neles e sejam todos sempre bem-vindos a matilha da Bordeira mano um casal que seria muito surpreendente tá ligado? Hector e QueroLine ou talvez Hector e QueroLine ou talvez Hector e QueroLine ou talvez Hector e QueroLine estou indecido por dentro dação do clima ou o bode do clima 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 do clima